Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando aqui mais um curso no canal do professor Marco Mado e lá no blog do professor Marco Mado. Hoje nós vamos aprender a trabalhar com a ferramenta PGA de mim do Banco de Dados Postgres. Esta é a primeira aula de uma série de outras aulas bem legais sobre Banco de Dados Postgres. O objetivo hoje vai ser criar uma conexão com o Banco de Dados. Depois nós vamos criar um Banco de Dados. Vamos criar uma tabela no Banco de Dados. Fazer um backup desse Banco de Dados. Depois nós vamos apagar o Banco de Dados e fazer o Restore do Banco de Dados. Isso é um procedimento bem simples de fazer usando a ferramenta PGA de mim que acompanha aí o Postgres. Mas tem muita gente que não sabe fazer, tem muitas pessoas aí que até não tem hábitos de fazer o backup do Banco de Dados e correm o risco aí de ter um pane, um problema e perder aí suas informações. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu já tenho o Banco de Dados, está rodando, ok? Está funcionando, está rodando, está instalado. Nesta aula eu não vou ensinar a instalar o Banco de Dados, mas é bem fácil a instalação. Vamos chamar aqui o Postgre. Essa aqui é a interface normal, a interface padrão do Postgre para qualquer plataforma de sistema operacional. No Windows é a mesma coisa, no Linux é a mesma coisa, e no Mac é a mesma coisa. Aqui nós temos algumas opções. Algumas estão desabilitadas porque depende aí da sua conexão, né? Se está conectado ao Banco de Dados, ele vai habilitar, por exemplo, aqui o SQL. Para fazer a conexão, eu vou clicar nessa tomadinha e aí ele vai me pedir aqui as informações do Banco de Dados. No meu caso, eu vou chamar aqui, ó, servidor local. Local host, porque o Banco de Dados está instalado aqui na minha máquina. A senha. O usuário padrão aqui é o Postgre. Tá? E a senha. Clica em OK. Ele vai conectar. Está conectado. Conectou o Banco de Dados, então aqui o servidor local está conectado. Para criar o Banco de Dados, pessoal, é o seguinte, ó. Você expande aqui a sua conexão. Clica com o botão direito. Aqui, olha, Banco de Database, né? No meu caso aqui tem oito Banco de Dados. Clica em cima do Banco de Dados. Escreve novo o Banco de Dados. Então, eu vou chamar aqui Banco Curso Post PostgreSQL. Pronto. Está criado. Ok? Esse aqui é o script para criar esse Banco de Dados. Se você quiser copiar esse script, por exemplo. Eu vou copiar o script e executar ele depois, né? Já está aí. Ele disponibiliza para você. Bom, o nosso Banco de Dados, ele não tem nada. Olha só. Ele não tem nenhuma tabela. Tabela zero. Ok? Posso fazer a criação de tabela de duas formas. Eu posso clicar com o botão direito aqui e mandar criar uma tabela. Tá? Ele vai pedir a estrutura aqui, a definição da tabela, das colunas. Aqui eu não vou fazer isso dessa forma. Eu vou fazer por aqui. Eu vou rodar o script SQL que eu já tenho pronto aqui. Só para a gente ganhar tempo aí na aula. Então, eu já tenho aqui o scriptzinho pronto. Esse script vai criar uma tabela listada contendo um atributo ID, nome e uma sigla. E o ID é chave primária. Na verdade, eu vou colocar ele como serial, porque aí ele fica autoincremento. Clicou aqui na setinha. O PGA de mim informa que foi executado com sucesso. É só fechar, ele pergunta se quer salvar o script e eu não quero salvar. Dá um refresh. Tá criado aqui. Aqui, sequência aqui também. Ele criou uma sequência que é o meu autoincremento aí para o ID. Tá aqui, as três colunas estão criadas. Ou seja, o banco de dados foi criado e agora ele tem uma tabela de exemplo aí. Bom, como é que faz o backup, né, pessoal? Backup é o seguinte. Você seleciona o banco de dados que você quer, certo? Botão direito, backup do banco de dados. Aqui você informa o caminho do banco de dados. Já tinha feito um backup de teste, né? Então tá aqui, ó. Backup banco aula 01. Aqui tem algumas coisas. Você vê, você pode selecionar quais tabelas você quer copiar ou não, né? Clica em backup. Fala que já existe, que eu já tinha feito o banco, já tinha feito o backup. Pronto. O processo retornou zero. Significa que o backup foi feito com sucesso. Agora eu vou apagar esse banco de dados aqui. Pra apagar, basta você clicar com o botão direito em cima do banco que você quer. Seleciona o banco. Vou dar um delete e drop. Vou criar novamente um outro banco de dados, db.aula 01. Ok? Tá criado o banco de dados. Esse banco de dados pode observar que não tem tabela. Aqui, ó. Tabela 0. E agora eu vou fazer o restore dele. Pra restaurar, você clica no banco, seleciona o banco. Botão direito. Restore. Tá certo, já tá selecionado aqui o caminho do banco de dados, né? Eu poderia buscar por aqui, olha. Selecionar todos. Banco de dados, db.aula 01. Open. Aqui eu posso ver os objetos. Vamos ver se ele vai mostrar. Nesse caso aqui, ele não vai mostrar. Ele não vai mostrar. Display objetos. Está aqui, ó. Né? Está mostrando aqui os objetos do banco de dados. A tabela, né? Está tudo aqui. Ok? E manda executar. Pronto. Nossa tabela está aqui, ó. A tabela que eu criei, a tabela estado, está aqui. Retornou 0. Significa que foi feito tudo conforme o esperado. Finaliza. Dá um refresh aqui. Vamos expandir. Está aqui, ó. Tabela criada e sequência criada. Está certo, pessoal? É isso aí. Então foi bem simples aí criar um banco de dados, criar uma tabela, fazer o backup, fazer o restore. Esse era o objetivo da nossa aula de hoje. Primeira aula aí de banco de dados Postgres. Tem muita coisa legal vindo por aí. Se você ainda não assinou o canal do curso, o canal do professor Marco Mar, assine, por favor, que você vai contribuir aí para o crescimento do canal. Compartilhe com seus colegas. E qualquer dúvida, deixe um comentário aí embaixo. Um abraço para todos e até a próxima aula. E aí E aí Obrigado.